Oi gente, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é um vídeo que eu amo gravar e que vocês também adoram aqui no canal, um dos vídeos mais assistidos que é vídeo de comprinhas. Hoje, gente, ele tem bastante coisa útil, né? São aquelas coisas que ao longo do dia a dia a gente vai vendo, tipo, preciso disso, preciso daquilo e aí a gente vai comprando uma coisinha aqui, outra ali e acabou juntando uma quantidade bem legal e eu vim hoje aqui gravar e mostrar pra vocês, né? Então, assim, pra quem tá montando este oval, pra quem tá recém-casado ou até pra dona de casa mesmo, vai adorar esse vídeo porque tem ideias de coisas bem úteis que a gente precisa no dia a dia, sente falta, então se vocês quiserem conferir, bora comer. Tem um tempinho já que eu tô juntando, não foi do último mês não, já tem um tempo que eu não faço vídeo de comprinhas pro lá e desde o último vídeo de comprinhas eu comprei algumas coisas bem legais aqui pra casa. eu comprei o mix que eu já mostrei pra vocês em vídeo de comprinhas, comprei a minha geladeira que é uma coisa assim que eu tava precisando muito trocar e comprei também dois elétrons que eu queria demais. O primeiro é o meu liquidificador, né? Maravilhoso, gente, maravilhoso, maravilhoso e ele é vermelho, esse liquidificador é super potente, ele tem 900 volts de potência e ele tem 9 velocidades, 9 não, 12 velocidades, eu achei que era 9 a capacidade da jarra dele é bem maior do que o meu outro e ele é mil vezes mais potente e mais bonito que o meu outro, né? eu já utilizei e já tô apaixonada por ele faz tempo, o meu outro era um liquidificador que veio junto com o meu processador e assim, o meu multiprocessador é maravilhoso, só que o liquidificador de multiprocessador não presta, só tem duas velocidades era muito ruim pra triturar as coisas, ele, ai gente, muito ruim então esse aqui, gente, esse vermelho tá muito amor, eu já mostrei pra vocês ele no vlog que eu comprei que a fotinha de capa tem até ele na foto e mostrei pra vocês também no vlog que eu fiz a receita do bolo de milho e eu usei ele, mostrei ele funcionando que é maravilhoso, então confere lá os vlogs e aí, gente, uma outra coisa que eu comprei que eu queria muito, eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês mas eu vou colocar uma fotinha, é da Dolce Gusto eu era louca pra uma Dolce Gusto e eu consegui adquirir e eu adquiri ela, eu acho que em abril, gente, foi de presente de aniversário de namoro, na verdade acho que foi em abril, não lembro e eu tô apaixonada com ela, gente, apaixonada e aí eu comprei algumas coisinhas pro cantinho do café que eu vou mostrar agora pra vocês, né que é o porta cápsulas, que na verdade eu comprei em madeira crua e eu pintei pintei de cinza e esse vinho, que é as cores da Dolce Gusto mesmo e aqui eu coloquei exposto as cafeteiras, cápsulas, as cafeteiras não, as cápsulas tem até que reabastecer, eu peguei do jeito que tava ali e eu adorei, gente, adorei, e eu faço, tá? pra quem não sabe, eu faço MDF e eu fiz, faço também porta cápsulas pra várias cafeteiras então é só entrar em contato comigo, ok? aí também comprei as canequinhas de caputino elas são muito bonitas, ó, muito bonitas eu paguei oito reais em cada e o único problema, assim, é que elas não cabem não tem uma capacidade boa, assim, de café eu acho que deve caber o quê? 100ml? se couber isso tudo então eu não sei qual é a capacidade dela deve ser um 100ml, se for isso tudo e eu quero comprar uma bem maior eu comprei só duas, que era pra mim e pro Thiago mas agora eu vou comprar mais e eu vou comprar maior do que essa por último, pro cantinho do café também eu comprei essa... esse jogo americano, que é como se fosse uma esteirinha e ele é meio que plastificado e é como se fosse um xadrezinho, assim, trançado bem lindo, gente, muito, muito bonito mesmo não reparem nas unhas, tá, gente? ou eu gravava, ou eu fazia as unhas então eu preferi gravar mas enfim, comprei essa daqui e se eu não me engano ele foi 5 reais ou foi 5 ou foi 8, não lembro certinho mas eu comprei pra forrar ali o meu cantinho do café aí, gente, agora eu vou mostrar pra vocês então as coisinhas de cozinha depois eu mostro as outras coisas, né que eu comprei que não são pra cozinha a grande maioria é pra cozinha porque, né, é onde a gente mais sente falta das coisas aí, gente, eu fiz também de MDF essa caixa livre eu já mostrei pra vocês também no vlog mas eu queria mostrar aqui e ela é pra colocar receitas então tá escrito aqui, ó, receitas aqui tem como se fosse uma folha de papel rasgada e escrito bolinho de chuva e tem a receita aqui do bolinho de chuva e dentro dela eu pintei de bege e aqui tem um lugar pra gente estar colocando o caderninho de receitas e no meu caso, ó, que eu quis muito fazer essa caixa porque além de guardar os caderninhos de receita eu poderia guardar várias receitas, ó, livrinhos que eu tenho de receitas então essa caixinha aqui pra mim foi muito útil e eu também faço, né, pra quem tiver interesse, ó ela parece um livro mesmo eu fiz a minha bem simples mas dá pra fazer de diversas formas, tá pra quem tiver interesse é só me pedir o orçamento certinho dela por e-mail, vou deixar aqui e no box mas se vocês quiserem também pode conversar comigo pelas mensagens lá da fanpage do artesanato que é tá arteira vou deixar o link aqui embaixo uma coisa que eu uso na casa toda mas que fica mais na cozinha que eu comprei, que é muito útil isso daqui, gente, eu não tinha percebido que eu não havia mostrado ainda pra vocês e é uma coisa, assim, muito útil que você tem que ter em casa que é um banquinho, assim, ó, desmontável ele vira um banquinho, ó, assim tá vendo? e aí você pode dobrar ele, assim, ó e colocar do ladinho do armário em qualquer cantinho que você tiver né, um cantinho entre o armário e a parede um cantinho entre a geladeira e a parede e aí dá pra subir nos armários é pra você montar o banquinho e subir é, assim, algo bem rápido de pegar montar e subir então, às vezes, eu ficava com morrendo de preguiça de pegar a escada e aí, agora, com esse banquinho facilitou muito a minha vida e eu comprei vermelho pra combinar com a minha cozinha e eu comprei ele no Carrefour, tá, gente? pra quem quiser saber ele foi R$22,00 na verdade, a época que eu comprei se eu não me engano, eu paguei R$18,90 só que depois eu voltei lá pra comprar pra Juju e ele tava já R$22,90 tá? então, esse aqui tem já maioresinhos que ele mas eu não confio muito não, gente né, eu preferi esse aqui menorzinho coisa que a pessoa não tinha em casa e que é, tipo, primordial de ter gente, eu não tinha é uma colher de sorvete eu comprei essa daqui lá no Saara bem simples aqui ela é de transparente é um plástico transparente aqui é silicone e ela foi R$3,50 R$2,50 não sei quanto saiu eu acho que ela era R$3,50 mas saiu a R$2,50 porque eu comprei várias coisas na loja então, tipo, R$2,50 eu não sou mais vergonha na cara de comprar e eu queria assim mesmo bem simplesinha eu queria assim com essa parte de transparente eu comprei verdinha porque não tinha vermelha eu comprei numa loja lá no centro do Rio chamado Ledo 79 eu comprei várias maquiagens e aproveitei e comprei ela porque lá também tem algumas coisas de casa comprei também esse negocinho aqui que é pra colocar vinagre é tipo um galeteiro, né? pra colocar azeite e vinagre e o meu galeteiro é muito ruim, gente ele foi super caro ele é lindo mas ele é muito ruim ele é encaixado assim por um negócio meio estranho depois eu mostro pra vocês em vlog e fica saindo quando você vai colocar toda hora aquilo cai então eu comprei esse daqui que é bem mais seguro é de rosquear você rosqueia eu coloco aqui o azeite e sai aqui por esse biquinho é muito melhor e eu paguei eu acho que R$7,99 na lojas americanas pra quem está falando de lojas americanas eu vou mostrar esse escorredor aqui de pia que foi a minha amiga Mona Lisa que me indicou eu e Mona Lisa fica uma mandando as coisas de casa pra outra pelo WhatsApp e uma tição da outra com várias coisas você vai ver também o que eu atissei ela e essa daqui foi ela que me tissou a querer e ela comprou me mostrou eu falei, ah, já quero por quê? você pode lavar as verduras as frutas e deixar aqui escorrendo ali na pia qualquer coisa você pode colocar aqui pra escorrer e fica ali entre a pia por diversas vezes eu falava assim ah, se eu tivesse um escorredor que pegasse, né que ficasse preso na pia ia ser maravilhoso então agora eu tenho, gente eu tô muito feliz eu comprei vermelhinho, né pra combinar com as minhas coisas e ele já fica direto ali na minha pia pra poder ser mais rápido de usar se não pra não ficar preguiça de usar e ele foi R$12,99 foi bem baratinho eu não achei caro não e ele é de um plástico super bom se eu não me engano ele é da Plaizútil ou é Plaiz de Vale não sei não tá falando aqui e eu joguei para o Budengo fora mas eu acho que era Plaizútil não sei aí, gente na Casa e Vídeo eu comprei esse potinho aqui, ó pequenininho que é pra colocar manteiga esse aqui já tem tempinho que eu comprei porque eu já havia comprado já tinha mostrado pra vocês só que quebrou eu deixei que é no chão quebrou, lógico caiu de uma altura bem considerável e aí eu comprei outro e esse aqui é verdinho o outro que eu tinha era vermelho e eu adorei esse aqui verdinho tinha azul também se eu não me engano mas eu gostei muito desse verdinho e ele foi R$9,99 eu achei muito bacana o preço ele é, se eu não me engano é de 350ml e eu uso pra colocar manteiga agora tá sem porque eu tô sem manteiga outra coisa que eu comprei na casa em vídeo foram essas canecas aqui pra colocar sopa isso aqui eu queria desde que eu casei mas eu nunca tomava vermelho na cara de comprar e aí dessa vez eu comprei e ele é ótimo pra tomar sopa aqui em casa eu faço bastante eu faço bastante não mas assim aqui em casa a gente faz sopa de ervilha eu já recebi visita aí tomaram sopa de ervilha e eu não tinha um bolzinho desse aqui que preste tinha de plástico mas não vale nada eu queria mesmo de porcelana então a princípio eu comprei dois um pra mim e um pro Thiago eu comprei um branco e um preto porque né foi eu acho que 13 reais cada então eu só comprei dois mas eu quero voltar lá pra comprar pelo menos mais quatro pra poder receber visita ou pelo menos mais dois no mínimo mais dois aí gente uma outra coisa que eu comprei ainda pra cozinha foi esse utensílio aqui que é pra colocar biscoito eu já tenho um de torrada que eu mostrei pra vocês bem eu acho que foi no meu primeiro vídeo de comprinhas pro lar e eu uso ele até hoje é uma das coisas que eu uso muito e eu queria muito um de creme crack porque aqui a gente abria o biscoito e ficava lá aberto na geladeira pra poder não ficar murcho então eu comprei esse potinho aqui ó que ele não veda super bem mas é o suficiente pro biscoito e não ficar murcho e tem gente que fala bolacha né gente mas é biscoito tá escrito no papel biscoito é biscoito tá e é da marca Sanremo dia a dia e eu achei muito legal muito legal tá aqui já uns creme crack então eu adorei e se eu não me engano foi R$2,99 foi muito barato de cozinha foi só isso tudo agora eu vou mostrar pra vocês o único item de banheiro que eu comprei foi esse que foi esse tapetinho aqui ó de piso toalhinha de piso ó tem uns detalhes aqui bem legais ela é muito grossa muito muito grossa é da marca Buzzmeyer eu acho que é assim que se fala e é muito boa eu não sou daquelas de usar aqueles conjuntos de tapetinho no banheiro eu até tenho mas eu não uso porque eu acho que só aquilo é só pra enfeitar o banheiro meu banheiro não tem muito espaço então o espaço que eu tenho é na saída do box e ali a gente eu gosto de pelo menos um tapetinho assim né de piso pra poder de um tapetinho não uma toalha de piso pra poder secar os pés quando ele sai do banheiro então eu só uso essas toalhinhas eu tenho várias cores e eu vi esse roxo eu adorei e comprei foi R$16 eu comprei na Americanas ou na Casa de Vídeo não lembro um dos dois aí gente pra sala eu fiz uma coisa de MDF que eu fiz também que foi essa caixinha aqui pra colocar baralho é do Thiago ó tá aqui os dois baralhos ela por dentro é toda de veludo verdinha falta eu aplicar ainda o nome dele que ele pediu pra que fosse assim só que eu ainda não achei uma letra tá faltando uma letra então depois eu vou aplicar aqui tem o aplique dos naipes do baralho ó super lindo e eu adorei essa caixa gente adorei então eu vim aqui mostrar pra vocês é uma ótima dica de presente né pra homens então adorei e tá aqui decorando minha sala também e a última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é um item de lavanderia eu amo eu não vejo a hora de poder ter minha lavanderia pronta pra poder organizar decorar ela toda bonitinha e eu não resisti essa daqui eu mandei foto pra Monalisa antes mesmo de comprar falei olha amigo tô louca pra comprar e aí ela comprou me mandou eu fiquei mais chissada ainda e fui atrás eu não tinha conseguido ir na rua ainda e aí quando eu fui lógico que eu fui atrás de um potinho desse pra mim também que é um porta sabão gente eu quando eu vi isso aqui na internet eu fiquei enlouquecida porque eu adoro essa linha aqui eu só tenho agora o porta sabão mas eu já vi que tem balde, bacia a Juliana me falou que é uma amiga me falou que tem até cesto de roupa já quero assim que a minha lavanderia ficar pronta eu quero ver tudo bonitinho e assim que eu for ela falou que tem na C&C o cesto e eu vou lá na C&C pra poder já comprar já garantir o meu não sei quando a lavanderia vai ficar pronta mas eu vou garantir o meu cesto as minhas coisinhas pra poder ficar tudo bonitinho mas é lindo olha que lindo gente ele é assim redondinho bem grossinho acho que deve caber um quilo e meio de sabão aqui e vem escrito aqui ó porta de jabão jabão não sei falar isso e aqui vem escrito em português esse aqui deve ser espanhol não sei a sop powder holder que é holder eu acho que é assim que se fala que é em inglês né e é lindo gente tem as roupinhas no varal muito lindo e foi sabe quanto 12,99 muito baratinho eu já tinha porta de sabão já até mostrei pra vocês em vídeo uma vez só que eu não resisti gente não resistiu meu outro eu não vou jogar no lixo vou dar pra minha mãe que minha mãe não tem então tudo bem né tô perdoada e comprei essa coisa mais linda do mundo que é esse porta de sabão e foram essas as comprinhas eu queria muito mostrar pra vocês tem coisas aqui tipo isso eu tava esperando gravar o vídeo pra poder usar então é isso foram essas as comprinhas espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o comentário aqui de se inscrever no canal se você não é inscrito tá chegando aqui no canal agora seja muito bem-vindo e se inscreve pra poder receber sempre os vídeos novos não deixem de compartilhar com as amigas se vocês gostaram do vídeo e de me acompanhar nas redes sociais que eu tô sempre por lá tem Snapchat Facebook e Instagram eu vou deixar o link de tudo aqui pra vocês pra facilitar vocês mexerem aí pelas redes sociais da vida tá bom? a gente se encontra no próximo vídeo gente beijo e tchau